Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Bom, e nesse vídeo eu quero ressaltar aqui uma coisinha muito importante. Vocês que tem filhos, que levam merenda pro colégio e usa esse copo aqui, sabe? Eu não sei como vocês lavam o copo dos seus filhos, independente de ser copo assim infantil, né gente? Gente, até essa garrafinha térmica, é muito importante que vocês lavem bem. E eu vou mostrar pra vocês um produto que é ótimo pra poder limpar essas garrafinhas térmicas, esses copos assim que você bota pro seu filho levar pra escola, um leite, um suco. Gente, é muito importante, sabe por quê? Essa crosta que fica aqui, vou mostrar pra vocês, esse copo que está sujo aqui, ele já está limpo. Essas crostinhas assim, ó, que fica aqui, ó, ao redor do copo, isso gente, pode causar infecção no filho de vocês, né? Infecção intestinal, isso é muito sério, porque isso aqui é o leite, né? É o resíduo do leite, do suco que fica grudado e azeda, né? E fica com cheiro horrível, com mau cheiro. E aquilo ali pode ir pro estômago do seu filho e causar uma infecção gravíssima. Não é legal, gente, isso não é legal. Tem gente que fala assim, ah, não tem nada a ver, já passei uma esponjinha com sabonete, com sabonete, com detergente e não sai. Eu vou deixar assim mesmo, gente, não faça isso, pelo amor de Deus, não faça, tá? A minha filha, quando era bebê, ela tomava muito mamadeira e nisso ela teve uma infecção intestinal por conta da mamadeira. O pediatra me falou, mas e como que você lava a mamadeira do seu filho? Então, gente, deu uma infecção intestinal, mas também aconteceu só uma vez, depois nunca mais. Nunca mais, gente. Sempre lavei tudo direitinho as coisinhas dela, tá? Por isso que eu tô aqui passando pra vocês, né? Essa dica muito importante, um produto muito eficaz pra isso. Mas, vamos lá. Tá vendo? Olha só como que tá esse daqui, ó. Eu não sei se dá pra ver, né, daqui, eu não sei. Mas, olha, fica aquelas crostas, esses negócios aqui agarrados, tá vendo? Eu deixei assim pra poder mostrar pra vocês, tá? Olha só como que tá. Olha. Toda semana vocês pegam e fazem isso. E quando vocês verem, né, que tá começando, né, a ficar as crostas agarradas. Esse aqui eu não lavei, gente, pra poder mostrar pra vocês, tá? Como que eu faço. Esse daqui, olha, está limpinho, tá vendo? Muito limpo, olha. Tá tudo limpinho. Aqui também, olha. Tá vendo? Tudo bem limpinho. Olha como fica limpinho. E olha a diferença desse daqui, peraí. Não tá tanto, porque eu já fiz... Eu já dei uma limpada semana passada. Mas, olha, ficou as crostas agarradas de novo, olha o leite. Que ela leva pra escola só leite. Tá vendo? O fundo tá até escuro. Gente, isso é um perigo. Então, vou mostrar pra vocês o que interessa. Eu não vou... Não vou rodear muito, não. Já limpei a garrafinha dela. Já limpei esse daqui. Olha o que que eu uso, gente. Eu uso Uau, tá? Uau. Isso aqui é cloro. Cloro ativo. Tira o limo, branqueia, desinfeta e limpa. Vocês podem estar usando isso, gente. Ah, não vai fazer mal. Vai ficar com cheiro, gente. Só depois lavar, né? Com detergente. Não faz mal nenhum. Olha o que que eu faço. Eu simplesmente coloco... Coloco em volta, né? Do copo, ó. Todinha em volta. Onde é que está a crosta. E deixo de molho. Ih, gente. Eu deixei de molho umas 5 horas, 4 horas, né? E fui fazendo outras coisas. Como a minha filha não ia usar, né? Eu estava de folga ontem. Então, eu dei uma lavadinha ontem, ó. Com o copo, você faz a mesma coisa. Você vai colocando onde é que está a crosta. Deixa o horário... É mais ou menos esse horário. Umas 5 horas de molho. Ou até mais, né? Que vai sair tudinho. Quanto mais tempo deixar, mais o copo fica clarinho. Mais tira a crosta, tá vendo? E se não resolver, é só vocês fazerem tudo de novo, tá? Olha, gente. Aí eu vou deixar de molho. Porque como ela não vai usar aquele copo, eu posso deixar de molho até a noite, né? Já que daqui a pouco eu vou ir trabalhar e ela vai para a escola. Vai usar aquele copo ali. Então, é isso, gente. Tira a crosta todinha. Esse Uau aqui. Eu recomendo, gente, vocês usarem. Até mofo de... Até mofo de bolsa tira. Eu mostrei para vocês aqui no vídeo, né? Tem um vídeo aí. Mais ou menos um mês que eu fiz ele. E tirando, né? O mofo de uma bolsa da minha filha, né? Que ela não usa mais bolsa de bebê. Que está há muito tempo guardada. E resolvi limpar ela, né? Para botar algumas coisinhas que eu não uso. Gente, resolve mesmo. Esse Uau, ele é ótimo para tudo. Ele é antigordidurante, né? Tira as de gordura todinha, ó. Ele é ótimo para tudo, gente. Eu amei, simplesmente. Tá? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E fique com Deus. Não esqueçam de deixar o seu joinha aí. E seus comentários. Para poder estar me ajudando aqui no meu canal. Para o meu canal crescer. Tá? Um beijo. Até o próximo vídeo.